Feminismo, perversão e subversão Ana Caroline Campagnolo Depois de um prefácio irretocável de Bernardo Kister, o livro tem início com uma introdução que vai da página 23 à página 33. E a partir de uma experiência pessoal, Ana Campagnolo faz refletir sobre o cerco ideológico que há em torno, principalmente dos jovens e adolescentes quanto a seguirem seus próprios caminhos. A perseguição que sofrem aqueles que tentam seguir a própria consciência, fora do bojo feminista ou marxista. E vai expor o relato de uma jovem entrevistada por uma jornalista, que disse à entrevistadora que é fácil ser qualquer coisa na escola, menos ser cristã. As pessoas aceitam que se adote o gênero que quiser, a sexualidade que quiser, mas não aceitam, no entanto, que alguém seja cristão. E vai ficar claro para a autora que essa derrocada perseguição, sobretudo à fé cristã, tem a ver com o fato de que, para o feminismo, nada há de mais essencial para o sucesso do movimento do que a renúncia moral. Sobre isso, a autora vai dizer na página 25 que, vasculhando os livros das próprias feministas, se deu conta que o teste de iniciação do movimento era a adesão à revolução sexual. Toda a conversa sobre direito das mulheres não passava de maquiagem, o objetivo era a revolução sexual. E Ana Campagnolo vai citar a afirmação da afamada escritora feminista Kate Millett, em que disse que o feminismo é a formulação completa e satisfatória dos fins da revolução sexual. E, como fórmula geral, o movimento feminista está dividido em três ondas. A primeira vai até 1960, a segunda de 1960 até 1990, e a terceira a partir de 1990. Porém, a despeito disso, Ana Caroline divide o feminismo em cinco grandes ondas, ou cinco fases históricas, contestação, inserção, reprodução, subversão e aniquilação. E este livro será uma análise de cada uma delas. E, se falta ainda ao leitor uma conceituação do que seja de fato o feminismo, nas palavras do autora, na página 33, o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e amargura entre os sexos, e acelera a desegregação familiar, induz a insatisfação e a libertinagem sexual. E, na página 35, tem início o primeiro capítulo, chamado Contestação Moral Religiosa e Educação. E começa dizendo que, no século XVIII, houve o proto-feminismo, uma fase um pouco anterior ao feminismo, como conhecemos. Era um tipo de feminismo protótipo do atual feminismo. Seu foco era a contestação dos direitos civis, especialmente o que dizia respeito à repartição da propriedade e diferenças contratuais no casamento para homens e mulheres. Também nessa época, já se agitava a bandeira da educação igualitária. Mas, o marco inicial do movimento feminista, ou proto-feminismo, se dá a partir da figura de Meryl Stonecraft, por volta de 1792, com a publicação da obra Reivindicação dos Direitos da Mulher, cujos textos, no Brasil, eram traduzidos e divulgados por Nísia Floresta, já em 1832. E o foco nesta obra de Meryl Stonecraft era de que a libertação feminina na educação formal poderia ser benéfica para a formação de uma mulher cristã e uma esposa mais virtuosa, embora isso não se provou na prática. Mas, apesar disso, na obra citada, Meryl Stonecraft admite com gratidão o apoio recebido dos religiosos e ainda afirma que as mulheres jamais serão totalmente dependentes dos homens. E a autora, Ana Caroline, lembra que tanto na França do século XVIII quanto na América do século XIX, as primeiras mulheres que conseguiram vez e voz para manifestarem-se publicamente sobre reivindicações feministas eram tuteladas e protegidas por religiosos cristãos. E na página 42, Campagnolo vai então citar o autor Marjorie Van Criveld em Sexo Privilegiado para dizer que o número relativo de mulheres em um dado lugar e época reflete o progresso da civilização e seus confortos. Quantos mais adversas as condições, menos mulheres há neles. E Marjorie Van Criveld traz vários contextos históricos onde esse fenômeno pode ser observado. Por exemplo, durante a metade do século XIX, enquanto vários chineses emigraram para os Estados Unidos fugindo da fome em seu país, tiveram de aceitar na América condições de trabalho terríveis, salários miseráveis, moradia em barracas e humilhação. Não se via, porém, mulheres chinesas imigrando para trabalhar nessas condições. E o mesmo ocorreu no início da colonização da Virgínia, Iowa, Kansas, Ohio, em que as mulheres só vinham para determinado lugar quando os homens já desbravavam ali e proporcionavam condições mais favoráveis para elas. Se as mulheres vivem mais ou melhor hoje em dia, se deve, sobretudo, ao trabalho árduo que fizeram estes homens como escavadores, mineradores e construtores. Quanto a Mary Willstonecraft, uma das primeiras feministas ou proto-feministas da história, as reivindicações que embasaram o início do movimento das mulheres não era respeito de machismo, cultura do estupro ou feminicídio, mas, justamente o contrário, o fato de os homens as mimarem demais, a ponto delas perder o interesse em qualquer exercício da reflexão mais profunda ou filosófica. Ou seja, para o Stonecraft, havia muita proteção em torno das mulheres, e devido a isso, elas não conseguiam demonstrar o melhor de si mesmas. Era então preciso exigir delas o mesmo que se exigia dos homens e tratá-las do mesmo modo. E para isso, semelhante às feministas de hoje, Mary tem uma defesa da escola como um tipo de modelo de reengenharia social, fazendo-se crer que o Estado é mais capaz de criar e educar os filhos que seus próprios pais. No entanto, vai dizer a autora, na página 54, as mulheres virtuosas e inteligentes que o Stonecraft esperava que surgisse com a educação pública, igual para meninos e meninas, nunca deram as caras. Quanto mais se expandiu o acesso à instrução formal, mais as mulheres se tornaram libertinas e morais, pouco virtuosas e abortistas. Sobre isso, a autora também diz que, em condições de livre concorrência, as mulheres ficam em desvantagem por falta de habilidade ou persistência. E as feministas, então, buscam nas ações afirmativas o apoio para se igualar aos homens. Ações afirmativas essas concedidas pelo Estado. E da página 69 a 74, Campagnolo fala das raízes da ideologia de gênero sob o viés da educação escolar. E vai dizer, em relação à diferença entre os sexos masculino e feminino, que a alegação feminista é de que essa diferença entre homens e mulheres é devida à cultura e à educação que recebem. E a autora vai, então, desbancar a ideia do feminismo moderno, qual também se via em Mary Oston e Craft, em sua época, de que uma educação igualitária fundamentada no racionalismo e na busca e disseminação do conhecimento, produziriam mulheres mais inteligentes e, por consequência, uma sociedade melhor. E a visão que Mary tinha, e muitas das feministas atuais ainda têm, é de que se as mulheres se interessam mais por futilidades da moda, dos cuidados da beleza, etc., é porque a sociedade machista patriarcal lhes tem tirado a oportunidade de se dedicar ao estudo e à conquista de carreiras acadêmicas e intelectuais. O que, no entanto, não se mostrou verdade, visto que, ao longo dos anos, depois de tantas revoluções sociais e direitos conquistados pelas mulheres, elas continuam ainda investindo nestas coisas. E uma pesquisa divulgada pelo site IG, em 31 de agosto de 2012, verificou que os produtos que lideram os gastos das mulheres nos supermercados e lojas são cremes, loções e tinturas para cabelos. E outra pesquisa semelhante, em 2016, feita pelo SPC, revelou que as compras pessoais do público feminino eram roupas e calçados, além de produtos para cabelo. E, nas palavras da autora, apesar de todas as barreiras educacionais terem sido removidas e a internet ter facilitado o acesso ao conhecimento, aos livros e até a videoaulas gratuitas na internet, o advento das redes sociais só aumentou a preocupação das mulheres com a própria aparência. E, do tempo em que viveu Mary Willstonecraft até os dias atuais, não houve tantas mudanças nos gostos e preferências das mulheres quando elas são livres para escolher como ocupar o seu tempo. Mas, porém, a reflexão mais pertinente que a autora faz quanto a isso é que culpabilizar os métodos de educação nas escolas e tentar aumentar o tempo de permanência das pessoas nelas nas escolas é um modo estratégico de se conseguir duas coisas. Primeiro, que as crianças e jovens passem menos tempo com seus pais e familiares e mais tempo dentro das escolas. E, em segundo, que possam cada vez mais interferir nos planos de ensino e nos conteúdos ensinados a essas crianças e jovens sob a justificativa de que são a educação e a cultura que prejudicaram historicamente as mulheres, os negros e os pobres e, portanto, precisam ser remodelados. E isso significa, na prática, ensinar tudo o que não presta e o que não está de acordo a moral aos valores e a educação religiosa que os pais gostariam de passar a seus filhos. Como, por exemplo, querem os proponentes do feminismo ensinar nas escolas ideologia de gênero, beijo gay, masturbação precoce, pedofilia, liberação das drogas, normatização do sexo na adolescência, emancipação dos pais e várias dessas coisas. Capítulo 2 Iserção da mulher no universo masculino, a primeira onda feminista. Com o início do Império Napoleônico, alguns direitos concedidos às mulheres na Revolução Francesa foram revogados. E daí, começa então a primeira onda feminista, no ano de 1848. E as pautas defendidas são tanto as que foram trazidas ao debate público por Mary Wollstonecraft, quanto novas reivindicações que iam surgindo a educação igualitária nas escolas, direito ao voto e o trabalho feminino fora do lar. E Ana Campaiolo faz lembrar que, já naquela época, as leis tendiam a privilegiar as mulheres. Por exemplo, apesar dos filhos homens herdarem os bens de seus pais, era de sua obrigação subsidiar a mãe e as irmãs. Mesmo em caso de divórcio, o homem, o ex-marido, é quem tinha de custear o advogado da ex-esposa e, ao casar-se, o marido assumia também as dívidas da mulher, não importando qual fosse ou se eles se separassem depois. Sustentar mulher e filhos era uma obrigação moral e social dos homens, não importando o quanto de sacrifício teriam de fazer por isso. E não por menos, Francis Bacon chegou a recomendar aos homens de sua época que não se casassem, pois o casamento, nas palavras de Bacon, era uma responsabilidade grande demais e trazia muitos impedimentos para uma vida de sucesso aos homens. Campaiolo também vai dizer que as mulheres foram inseridas no mundo do trabalho por condições sociais e econômicas e não por uma reivindicação política. As guerras, por exemplo, colocaram ainda mais as mulheres no mercado de trabalho, o que significa que trabalhar nunca se tratou de direito ou conquista, mas de uma necessidade, ou pela própria modernização da industrialização e urbanização, ou pelos vácuos profissionais decorrentes da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E, além disso, o movimento feminista de primeira onda foi também marcado pelo sufragio e lutas por igualdade civil, e o evento histórico que marcou esse período ocorreu em 19 e 20 de julho de 1848 em Seneca Falls, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, sob as mãos de Elizabeth Cadd Stanton e Lucretia Mott. E, mesmo em detrimento de seu caráter anticristão, esse movimento feminista ocorreu numa igreja cristã, não obstante, o que foi na época chamado de Movimento por Direitos da Mulher, tinha em sua pauta reivindicações nem tão cristãs como educação nos moldes revolucionários, trabalho, direitos conjugais, direitos patrimoniais, maternidade voluntária e reforma na vestimenta. O que significa dizer que, se não fosse o apoio da comunidade religiosa protestante na época, o feminismo não teria ganhado o impulso que obteve dali nos anos seguintes. mas apesar de todo o apoio que recebeu dos religiosos e cristãos, as feministas antagonizaram o casamento e demonizaram a instituição da família. Stanton chega a dizer que é impossível a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada no matrimônio e chegou a escrever uma espécie de Bíblia feminista em 1898, na qual chamava o casamento de escravidão e a maternidade de sofrimento e angústia. Quanto ao direito ao voto ou sufragio, ele acabou sendo na verdade uma concessão e não uma conquista como alegam as feministas. Mesmo as protagonistas do movimento sufragista se queixavam da baixa adesão das mulheres ao projeto. Chegou-se a criar um movimento de mulheres antissufragistas com mais de 42 mil membros. Foi preciso que homens como o senador Sérgen e outros abraçassem a causa feminista do voto e passassem militar em favor. Em 1911, chegou-se a criar a Associação Nacional de Opositoras ao Voto das Mulheres e, em 1912, a publicação do livro Antissufragio por Grace Goldwyn. E um dos questionamentos que Grace levantou contra o sufragio era de que as mulheres já tinham privilégios demais na sociedade e não fazia e não fazia qualquer sentido abrirem mão deles em troca de poder votar. Seus privilégios eram não ser responsabilizadas por crimes de baixo teor, não ter de pagar dívidas que contraíram, seus maridos é quem pagavam e não ter obrigação de prover sustento de sua família, dentre outros. Além de trazer a reflexão de que o direito ao voto masculino foi conquistado pelos homens nos Estados Unidos após dez anos de uma sanguinária guerra civil. E no Brasil foram os republicanos à direita na política quem propuseram em 1890 o voto feminino e isso por meio principalmente de um homem branco, conservador, médico, heterossexual e burguês chamado Sérgio Zama. E mesmo antes disso, duas décadas antes, conservadores, liberais, militares e a Igreja Católica apoiaram massivamente o manifesto republicano concernente ao voto feminino. E a reflexão que a autora faz é que, como não poderia deixar de ser, as conquistas femininas são sempre conquistadas pelos homens primeiro para em seguida serem concedidas a elas sem que realmente elas lutem por aquilo. Na página 96, Ana Carolina vai refletir sobre a conceituação de Stuart Mill com relação à isenção da mulher no mercado de trabalho. E, segundo Mill, a isenção da mulher no mercado de trabalho trazia um desequilíbrio ao próprio mercado de trabalho, pois, segundo sua reflexão, quando os dois cônjuges são carreiristas muito ocupados com o sucesso profissional, a vida fora de casa passa a ocupar deles mais tempo e mais dedicação, ao passo que a vida dentro de seu lar, filhos e tarefas domésticas começam a receber cada vez menos atenção, até que sufocados pela demanda do lar e de fora do lar da vida profissional, tendem a perder a noção de prioridade da vida conjugal e do casamento propriamente dito, pois, a carreira vem em primeiro lugar, daí, ocorre que o relacionamento conjugal passa a ser visto como um fardo e obstáculo ao desenvolvimento da carreira profissional, e então, o divórcio se torna a porta de escape para que possam, em tese, viver a vida dedicados à carreira. ocorre, então, o casamento entre feminismo e marxismo, com a intenção de que, ao apoiarem o Estado grande, o Estado poderia substituir o marido no lar e cuidar da esposa, no sentido de prover a ela tudo o que ela precisasse para ter uma vida igual a do homem. E, nessa ótica, a feminista russa Alessandra Kolontai, escreveu o livro A Família e o Comunismo, em que afirmou que as mulheres só estariam livres dos maridos quando passassem a depender inteiramente do Estado. E a ideia primária de Kolontai era de que as mulheres buscassem a felicidade ao lado e por meio do Estado, e não de seus maridos. E outra escritora feminista, chamada Catherine Park, em seu livro Salve os Machos porque os homens importam, porque as mulheres devem se importar, ela afirma na página 196 que acabar com a família não foi incidental, e sim fundamental para a ideologia feminista, e, consequentemente, para o marxismo. Essa união ideológica, portanto, é a reflexão que Ana Carolina faz entre marxismo e feminismo, é de que lutariam e ainda lutam desde o início contra a família, contra os homens e contra a cristandade. A luta por emancipação das mulheres, pela isenção delas no mercado de trabalho, nunca visou, portanto, como se pensava, trazer mais qualidade de vida ou independência financeira para as mulheres. Ao contrário, o que visava era que, ao trabalhar fora de casa, as mulheres estivessem afastadas do lar e da família e, por consequência, a estrutura da família fosse abalada, uma vez que estariam cada vez mais indispostas e sobrecarregadas com a vida dividida entre o lar e o trabalho fora de casa. E, por fim, estressadas e fisicamente esgotadas pela dupla jornada, recorressem ao divórcio e o Estado tomaria, então, o lugar que era do marido, dando-lhe às mulheres complementariedade na renda e sustento dos seus filhos. E, em troca, essas mulheres defenderiam o Estado, e trabalhariam para que ele crescesse ainda mais e se tornasse um Estado grande, que é a premissa de um Estado socialista. A ideia é que os papéis sociais desempenhados dentro da família devem ser usurpados pelo Estado e, também por isso, projetos como o homeschooling ou qualquer outro que entende fazer com que pais e filhos passem mais tempo juntos será pronta e vorazmente combatido pelo Estado e pelo establishment comunista, pois é de vital importância que as famílias se separem e não que se unam cada vez mais. A própria autora e ícone feminista Simone de Beauvoir chegou a dizer que as mulheres não deveriam ter autorização de ficar em casa nem de cuidar dos filhos. É de colontai as palavras de que já não existirá mãe oprimida com o bebê nos braços. O Estado se encarragará da obrigação de assegurar a subsistência de todas as mães para que a mulher possa, então, ser útil trabalhando apenas para o Estado. E esse tipo de discurso não se limita a militantes antigas ou pontuais do feminismo. Autoras modernas e recentes também comungam com o mesmo pensamento. Exemplo disso é a professora de filosofia Linda Reichman que disse recentemente acho um erro mulheres altamente qualificadas e talentosas fazerem a escolha de ficar em casa. O lugar de um adulto instruído e competente é no escritório. É no local de trabalho. Mas, de modo geral, a conclusão que a autora vai fazer é que se as mulheres estão cuidando das casas é porque os homens estão nas indústrias, o que é muito pior. Se as mulheres estão em empregos simplórios é porque os homens estão nos mais perigosos, o que é muito pior. Se elas estão na indústria bélica, por exemplo, é porque os homens estão na guerra, o que é muito pior. Mas, ao contrário do que se alega e conforme previu Stuart Mill, a igualdade da mulher no mercado de trabalho não trouxe felicidade às mulheres. Prova disso foram os kibbutz em Israel, que eram pequenas comunidades agrícolas que se pretendiam autossuficientes. A propriedade dos meios de produção era coletiva e democrática e a administração era conduzida por todos os membros. A lavagem das roupas, o cozimento dos alimentos eram públicos e até dormitório dos filhos ficavam separados dos adultos. Todos cuidavam de todos. Havia igualdade na organização do trabalho. Mas a natureza humana não resiste ser violada pelo coletivismo e logo as mulheres e depois os homens começaram a reivindicar o direito a seus próprios filhos. Depois, reivindicar a propriedade particular e, em consequência, tudo aquilo foi a bancarrota. O que revela dentre todas as coisas óbvias que as pessoas são diferentes e que não se pode haver nenhum tipo social ou trabalhista coletivo. As pessoas têm ambições diferentes, jeitos e modos de lidar com as coisas diferentes. pensam sobre a educação de seus filhos de jeitos diferentes. Por isso, precisam ter seu espaço e seus limites sociais, culturais, políticos e psicológicos respeitados e admitidos tal como é. Isso serve para a vida e serve também para o mercado de trabalho. E outra experiência que pode ser observada em relação a isso, apesar de extraído da ficção, é a série da Netflix chamada The Society, em que os adultos de uma certa cidade desaparecem e apenas os jovens e adolescentes ficam incumbidos de administrar a cidade e a vida comum, social um dos outros. Eles, então, se organizam num tipo de comunidade coletiva onde todos dividem os serviços públicos, compartilham as casas, bens e alimentos. Tudo pertence a todos, é a experiência sonhada pelo comunismo, o coletivismo social. E assim como na vida real, o fim só pode ser trágico. E além destes fatores, a autora também vai trazer a excelente e brilhante informação do diretor executivo da revista Forbes, Michael Noé, no artigo chamado Não case-se com mulheres carreiristas, a qual Noé vai dizer que mulheres carreiristas estão mais propensas a se divorciarem, a trair, e se têm filhos são mais propensas a sentir-se infelizes com isso. E no capítulo 3, chamado Reprodução Feminina do Vício Masculino, ou a segunda onda feminista, a autora vai dizer que a segunda fase ou onda do feminismo coincide com a revolução sexual dos anos 60. E logo no início deste capítulo, a autora vai chamar a atenção que apesar de alguns alegarem que a primeira onda do feminismo foi boa e a segunda onda talvez tenha sido má, há de se notar a segunda autora que desde o início o movimento feminista sempre foi liderado por mulheres de má reputação. E nas palavras de Campagnolo, o feminismo já nasceu com as más pretensões que só foram explicadas mais tarde. O proto-feminismo já dava os primeiros passos em direção à ideologia de gênero e não por menos teve como muso inspirador a escritura e libertina sexual Marywell Stonecraft. Isso corresponde dizer que desde suas primeiras manifestações o movimento feminista e a revolução sexual são uma e única coisa. Desde cedo foi defendida a proposta liderada por personas que viviam a subversão sexual. E da página 139 a 226 Ana Caroline vai listar as principais personagens que influenciaram o feminismo de segunda onda e surgirá nomes como Margaret Sanger cujo primado era a defesa do divórcio a contracepção e o aborto. E se destaca nesse período e sobre a temática do aborto o caso de Jane Roy pelo qual a legalização do aborto veio à tona nos Estados Unidos. Norma Lea McRoy aos 21 anos havia buscado a justiça para obter direito a um aborto alegava ter sido estupada por iniciativa de suas advogadas que haviam cooptada para fins de ativismo judicial foi a imprensa sob o nome de Jane Roy e afirmou orientada por essas advogadas que estava deprimida e desempregada sem provas para suas alegações foram derrotadas diversas vezes no tribunal e até que apelou para a Suprema Corte que decidiu em favor de Jane Roy que ela podia decidir por si mesma se continuava ou interrompia sua gravidez mas ao fim do processo em 1973 a criança já havia nascido e enviado a adoção após a decisão judicial Jane Roy assumiu ser lésbica e tornou-se militante do feminismo para o aborto chegando a trabalhar numa clínica abortista porém na década de 1980 Norma ou Jane Roy assumiu que foi usada e manipulada pelas suas advogadas admitiu inclusive que mentiu sobre ter sido estuprada veio à tona então a vida pregressa de Jane furtos alcoolismo e duas gravidez antes da que foi levada à justiça em todos os casos as crianças enviadas para adoção contudo não houve movimento contrário da Suprema Corte que ignorou os novos fatos vindos à tona e sancionou a despenalização do aborto para os 50 estados da União antes disso o aborto era permitido em casos de risco para a mãe ou para o bebê todavia Norma ou Jane arrependeu-se converteu-se ao protestantismo e depois ao catolicismo e passou a militar contra o aborto chegando a apelar à Suprema Corte que revogasse a decisão de 1973 por ter sido fundada sobre uma mentira mas todas as suas apelações foram consideradas pela Suprema Corte e como irrelevantes em consonância a isso a ex-ativista feminista no Brasil Sarah Winter declarou o movimento feminista é uma síntese de ódio histeria mentira e sedução sua cartilha é não pode ser cristã tem que ser de esquerda não pode ser heterossexual e tem de desconstruir sua estética e outro nome marcante na segunda onda feminista é o de Simone Beauvoir cujas obras foram tomadas nesse período como Cânones do Feminismo em Especial o Segundo Sexo publicado em 1949 e a força motriz das ideias públicas de Beauvoir será a liberalidade sexual a pornografia e a pedofilia e outro grande alvo do rancor e crítica de Simone de Beauvoir será a fé e moral cristã ela chega a afirmar que a Bíblia e o cristianismo deve ser desprezado pelas mulheres porque coloca a mulher em papel secundário e de servidão ao homem Jean-Paul Sartre amante de Simone chegou a dizer que família é mesmo um monte de merda não por menos a vida desse casal foi uma amálgama de vícios sexuais pedofilia e crimes sexuais e em concomitância ao tema deste capítulo destaque-se o fato de que o feminismo através de suas ideias e de seus propagadores exercem direto ou indiretamente uma pressão social e cultural sobre as mulheres desde a adolescência principalmente em relação ao sexo pressionando-as a praticarem sexo cada vez mais cedo sob a pena de não serem aceitas no grupo social e os depoimentos e pesquisas referentes a isso pode ser visto neste livro entre as páginas 186 e 191 e as palavras de Ana Caroline sobre isso será de que por causa de uma impressão generalizada de que as meninas mais felizes e bem ajustadas são as que têm uma vida sexual ativa não interessando quem são os parceiros muitos adolescentes vivem a sexualidade como uma técnica necessária para a aceitação social e as feministas diziam que as moças diante da década de 1960 viviam reprimidas forçadas e oprimidas a serem boas meninas mas estudos como o do arquivo de medicina e pediatria juvenil mostrou que muitas garotas 41% das entrevistadas fizeram sexo por algum tipo de pressão e não porque queriam livre espontaneamente ou precisassem para se sentir mais livres ou felizes e outro fato notório é a mensagem da feminista Beth Frieden em sua obra mística feminina de que a opção conservadora de uma vida familiar e do casamento levam a mulher à infelicidade sexual e à insatisfação pois só quem tem uma vida sexo livre ela vai dizer pode gozar de uma liberdade plena ou seja a campanha feminista sempre foi depreciativa e hostil ao casamento e à família coisas que sempre contribuíram socialmente para a maturidade física mental emocional e espiritual do indivíduo outra crítica e ataque à instrução do casamento foi feita por outra ativista feminista chamada Kate Millett em que vai dizer que quando a mulher se casa ela passa a ser sexualmente exclusiva de seu marido e isso é um grande prejuízo para a mulher Millett diz ainda que o ideal é que toda mulher explore o máximo sua experiência orgásmica fazendo sexo com dois três ou mais homens por um longo período e não por menos o divórcio é uma das principais bandeiras do feminismo visto e propagandeado como algo libertador e bom para a mulher o saldo da segunda onda então será a liberação do aborto a flexibilização do divórcio o abandono da virtude em prol da liberalidade sexual e a defenestração do casamento e da família e no capítulo 4 subversão das identidades será dito que de tudo quando se diz luta das mulheres ou do feminismo em prol das mulheres se resume em aniquilar o feminino isto é de destruir tudo o que vem ou é de aspecto feminino tanto os estereótipos externos como adornos e estética quanto aquilo que é de sua própria natureza como a maternidade a delicadeza a sensibilidade sobre isso o advogado e pastor americano Pat Robinson traduziu os anseios e declarações feministas nos seguintes termos as feministas querem que as mulheres deixem seus maridos matem seus filhos pratiquem bruxaria tornem-se lésbicas e destruam o capitalismo ou seja tudo o que a agenda feminista propaga se resume a divórcio aborto anticristianismo homossexualismo e marxismo e nesta terceira onda o papel do feminismo será o de promover a desconstrução das identidades pela ideologia de gênero e a defesa que Judith Butler porta a voz do feminismo quanto a ideologia de gênero será dizer que há uma unidade ou categoria conceitual de mulheres não existe isso o que existe uma identidade feminina pré-definida não existe para Butler a mulher ou o papel da mulher é um mero conceito ou objeto político esvaziado de qualquer conteúdo real um símbolo do movimento e nada mais o feminismo para ela defende que não existe mulher ou homem e essa será a nova bandeira do feminismo nos próximos anos e daí deprende-se então todos os estudos da teoria ou ideologia de gênero e segundo esta o medo difundido na sociedade é de os homens perderem seu status e domínio já que o modelo social e cultural de homem e mulher está atrelado ao machismo e a cultura de domínio do homem e de uma sociedade masculinista enquanto que para Butler o ser humano nasce indefinido neutro e por causa da família da escola da sociedade ou das instituições como a religião assume um papel binário homem e mulher que é ditado portanto por um sistema patriarcal opressor mas enquanto isso a autora Ana Carolina Campaiolo vai evocar na página 235 as palavras do autor Oliver Boneweed no seu livro Gender Quem és tu que diz que a teoria de gênero é na verdade a desessexualização ideológica da sociedade o convencimento ilusório de que não há homem nem mulher mas apenas uma construção social e cultural para Butler os termos masculino e feminino não interpretam somente corpos masculinos ou femininos segundo ela há uma multiplicidade de gênero que o que existe de fato é uma indeterminação e portanto livre para cada e qualquer pessoa escolher ou definir sua própria vontade o que é de acordo como se sente mas para Ana Carolina o que as feministas revolucionárias pretendem é convencer as mulheres desde sua infância e adolescência de que elas estão sendo aprisionadas em sua condição sexual por uma sociedade machista patriarcal e como solução devem aderir a um novo padrão ideológico de gênero ou seja tornassem lésbicas e segundo a feminista Monique Wittig em seu artigo Ninguém Nasce Mulher em que Campagnolo vai relatar na página 239 as impressões corporais a respeito do sexo foram direcionadas por um modo de pensar heterossexual criado pelos homens para estabelecer controles sobre os corpos e mentes das mulheres e essa condição muito vista nos meios de comunicação tem sido jocosamente chamado de heteronormatividade a mulher diz Monique Wittig é uma deformação material das ideias machistas majesta é na verdade a velha e conhecida alegação da luta da mulher pelo próprio corpo e pelo prazer livre nada portanto diferente do que a primeira e segunda onda feministas já defendiam são os princípios essenciais da revolução francesa de 1789 a revolução sexual e Caroline Campagnolo vai destacar também que o ataque contra a heterossexualidade é tão veemente que a ativista Andréa de Orkin chegou a afirmar que toda mulher que se sujeita à prática heterossexual se torna colaboradora na ocupação ou pressão machista do seu próprio corpo nos escritos de Monique Wittgen chamado As Guerrilheiras ela chega a dizer que ia ser para uma sociedade sem relações amorosas heterossexuais baseada no comunismo em que os homens só seriam permitidos ficar vivos se tivessem cabelos compridos e trejeitos afeminados e as próprias mulheres só seriam aceitas se fossem lésbicas e toda essa idealização coaduna com a denúncia que faz o autor Robert Bly em um livro João de Ferro quando diz que a partir da década de 1970 os homens foram postos a ser mais sensíveis e receptivos às demandas feministas como por exemplo abrir mão de sua heteronormalidade e de suas inclinações típicas masculinas tanto no falar no agir como também na forma de vestir e na estética corporal Robert Bly vai chamar esta nova formatação dos homens de soft men ou homens suaves e nas palavras de Anne Caroline o padrão básico do feminismo é de que o lesbianismo é o único caminho para a liberdade feminina promovendo conquanto a extinção dos homens enquanto classe isto é podem existir mas sem serem masculinizados nem heterossexuais devem ser sensíveis flexíveis liberais sexualmente e aliado às causas femininas e outra importante observação da autora será de que a deturpação da linguagem também faz parte da meta e estratégia feminista da revolução sexual é a chamada subversão da linguagem e sobre isso a autora vai dizer que a invenção e difusão de novos termos funcionam como minas espalhadas em terra ativadas para a finalidade de explodir esvaziar as palavras de seus sentidos semânticos e ressignificá-los para que tenham o sentido vago o bastante para serem adaptadas àquilo que desejam seus perpetradores e exemplo disso na página 245 serão as terminologias homofobia poliamor transfobia gênero o objetivo é sempre o mesmo promover a instabilidade permanente da fala insuflar confusão nas palavras e na compreensão dos conceitos ser feminista vai dizer campanholo é mudar o jeito de se vestir de se comportar em público de tratar os membros da família e de tratar o parceiro sexual é apagar as referências concretas e naturais é suspeitar da razão e da tradição desmantelar tudo o que é masculino inclusive o jeito de falar e escrever e neste caso a autora se refere às mudanças bizarras adotadas por alunos e professores esquerdistas de substituírem a vogal O das palavras por x ou acrescentar o símbolo arroba ou mesmo colocar a vogal i para finalizar as palavras julgando que as terminações devem ser sempre de gênero neutro a própria Wittig dizia que cada vez que obedecemos as regras gramaticais estamos oprimindo lésbicas mulheres e homossexuais e a partir da página 248 a autora falará de Kinsey famoso pelo seu relatório Kinsey um corpo de estudos que dentre outras coisas alimentou a causa da liberação sexual e da homossexualização da sociedade americana e mundial que também estaria relacionada ao incesto pedaristia e zoofilia segundo Kinsey os seres humanos deveriam tomar como base o desprendimento moral das relações sexuais dos animais sem qualquer inibições constrangimentos ou impressões morais sobre o comportamento sexual na escala da homossexualidade de Kinsey a bissexualidade é a forma mais equilibrada do comportamento sexual humano e além disso quase nenhum homem segundo os critérios desses seus estudos escapa totalmente da escala da homossexualidade e a autora vai chamar a atenção que é uma das principais e fundamentais fontes para as pesquisas de Kinsey sobre orgasmo e prazer sexual em crianças e bebês veio de um pedófilo e criminoso chamado de Sr. X este segundo Kinsey era um funcionário público e teria molestado e feito anotações detalhadas de ao menos 800 crianças incluindo recém-nascidos depois disso Kinsey que nasceu e foi criada em berço evangélico envolveu-se envolveu-se em pesquisas e produção pornográfica incluindo relações sexuais com crianças que foram até mesmo denunciadas por alguns de seus partícipes e tudo financiado pela fundação Rockefeller outro dado relevante apontado pela autora é que sempre houve historicamente uma relação de apoio e cooperação mútua entre pedofilia incesto e homossexualismo com a causa e movimento feminista a autora lembra na página 257 do recente caso do Queer Museu em Porto Alegre no qual se exibiu pinturas com claras referências a pedofilia incesto e asofilia além de homossexualismo masculino e feminino e tudo exibido sobretudo para o público infantil e juvenil capítulo 5 o ódio ao cristianismo e a reação contra o totalitarismo feminista este capítulo examina e denuncia o ódio do movimento feminista a fé cristã uma das razões mas não a única é que todos os três pilares sociais e que são combatidos pela ideologia feminista a linguagem a família e a maternidade são exatos aquilo que mais valor tem para o cristianismo há um senso comum no feminismo de que a bíblia e a fé cristã é opressiva e machista para com as mulheres e portanto ao longo dos anos diversas feministas manifestaram publicamente seu ódio contra os cristãos espero que todo o teísmo seja extinto espero que nossos filhos acreditem no potencial humano não em Deus disse Gloria Stenning feminista vamos esquecer o mítico Jesus e olhar para o consolo inspiração de mulheres reais disse a feminista Annie Lowry porém o teo anticristão do feminismo tem muitas formas de se manifestar e inspirados pelas ativistas feministas do FEMEM por exemplo organização radical do feminismo muitas outras feministas no Brasil e no mundo tem despido seus seios e invadido cultos ou celebrações religiosas tanto católicas quanto evangélicas ou tem protagonizado cenas de beijos coletivos homoafetivos seguidos de ofensas e palavras de baixo calão contra padres pastores ou tempos religiosos isso quando não se filmam rasgando e comendo as páginas da Bíblia ou masturbando-se sobre elas tal como o episódio em 2013 em que cerca de 500 pessoas encenaram o beijaço gay frente ao Palácio Guanabara no Rio de Janeiro Ana Campagnolo vai dizer então na página 329 que nenhum inimigo é maior e mais detestável para as feministas que a moral judaico-cristã e na página 331 em diante a autora também vai discorrer sobre o sentimento antifeminista que não deixou de se fazer presente no decorrer dos anos e vai citar autores como Esther Vilar autora da obra Homem Domado também Warren Ferro escritor do livro O Mito do Poder Masculino a autora também vai dedicar um espaço em seu livro para esclarecer um pouco sobre a feminização do homem entre as páginas 343 e 354 e a partir da página 355 a autora vai tratar do pertinente tema da cultura da falsa acusação de estupro e a frase que se destaca nesse trecho do livro vem de Erin Pizzey criadora do primeiro abrigo no Reino Unido para vítimas de violência doméstica ela diz o feminismo tem sido mal à sociedade que fere os direitos humanos mais fundamentais da presunção da inocência o feminismo decreta todos os homens culpados ao nascer o que ocorreu e o que vai enfatizar a autora Ana Caroline é que o movimento feminista monopolizou o tema da violência doméstica canalizou a culpa para a masculinidade e dominou todos os meios de debate sobre agressão assédio e estupro ou seja o discurso da violência manipulado para controlar e cercear a liberdade masculina e culpabilizar os homens por tudo e um caso que simboliza o efeito prático das manobras e discursos feministas sobre a suposta cultura do estupro é o relatado pela feminista Orinstein em seu livro Garotas e Sexo em que diz que uma garota adolescente numa certa escola procurou o inspetor escolar para se queixar e sugerir que devia se contratar professores homens que não tivessem focados em olhar para os seus peitos mas vale considerar que essa mesma adolescente usava decotes bem usados e que realçavam seus atributos por outro lado como impedir que alguém olhe aquilo que a própria pessoa deixa propositadamente à mostra além disso como o professor poderá não olhar para seu aluno e dar aula ao mesmo tempo e dentro dessa mesma perspectiva as mulheres podem escolher encostar cantar e tentar seduzir quem quer que elas quiserem mas aos homens ela escondicionar do lugar de agente passivo e neutro submisso ao jogo feminino ao mesmo tempo que não toma nenhuma iniciativa sob o risco de ser acusado de estuprador ou de coisa do tipo e nas palavras da autora na página 357 é demais esperar que os homens adivinham o estado de espírito e humor da mulher se os homens forem criminalizados por tentarem despertar o interesse das mulheres eles terão de então ficar sentados enquanto as mulheres decidem entre si qual deles terá uma chance como bonecos numa vitrine que a mulher olha, escolhe, leva usa e quando quiser descarta e uma das razões porque proliferam falsas denúncias de violência e estupro é que desde as bases universitárias e escolares de modo geral a ideologia feminista é propagada e repercutida através de professores também feministas que ajudam a prevalecer essas narrativas antimasculinas no mais variado os cursos e disciplinas e a autora então vai dizer que nesse ciclo entre governo universidade e escola as feministas policiam a sexualidade dos jovens manipulando os homossexuais castrando mentalmente os heterossexuais criando um clima de denuncismo e condenando como deplorável tudo o que é viril e masculino e por fim Ana Caroline Campagnolo vai encerrar dizendo em tom de desabafo que toda a biografia feminista concorre e fomenta as seguintes recorrentes pautas o desprezo à maternidade a estimulação ao vício sexual e à promiscuidade o aborto a desconstrução das identidades masculina e feminina e o ódio ao que sustenta a cultura ocidental a família a liberdade econômica e a fé cristã e a excelente conclusão da autora será de que o feminismo alega representar todas as mulheres porém só representam as mulheres frustradas e mimadas já que suas principais porta-vozes foram mulheres com claros problemas psicológicos Stonecraft tentou suicídio duas vezes Bevoar arranjava amantes menores de idade para seu amante Sartre Wolf suicidou-se Stone odiava cuidar da mãe Frieden repudiava os filhos enfim o feminismo é incapaz de melhorar a vida de alguém é um mal no mais absoluto sentido do termo e assim encerra o livro Feminismo Perversão e Subversão de Ana Caroline Campagnolo